Bom, meus amores, trouxe mais um projetinho pra vocês aqui, né? Tô bem atrasada, mas vim trazer pra vocês aqui um projetinho do dia dos professores, tá bom? Vai ser esse projetinho aqui. Não reparem que eu furei errado, mas dá pra vocês terem uma base aqui do que vai ser, tá? Vai ser esse projetinho aqui. Vocês vão ter essas duas artes, tá bom? Pra vocês estarem fazendo com essas duas frases diferentes, tá? Então, vamos lá. O que aqui vai ser o nosso projetinho? O nosso projetinho vai ser com esse planner semanal pra professor, tá? Então, a gente vai... Qual vai ser os materiais? O miolo, né? A nossa capinha. Nós vamos usar papel... O nosso roller, tá? O papel roller vai ser na medida de 15,5 por 21,5 e a nossa lombada de 1,5 centímetro, tá bom? E também vamos estar usando as nossas réguas. Nosso contacto pra gente poder fazer a laminação aqui do nosso projeto, tá? Aqui, pra gente poder estar fazendo o elastiquinho, o ilhó, e vamos usar também a nossa cropped. Quem não tiver esse material, a gente não precisa colocar, tá bom? Vai ficar... O projeto vai ficar lindo da mesma forma, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser blocar o nosso miolo, tá? Aqui, olha, essa folha minha aqui, ela sujou, mas não tem problema. Vou deixar ela aqui pra eu poder estar trabalhando com... Pra não sujar a próxima folha, aí depois a gente tira ela pro nosso miolo ficar bem bonito, tá bom? Aqui a gente vai trabalhar com aquele... Com um sisteminha pra quem não tem a prensa, tá? Nós vamos usar esses prendedores de papel, tá bom? Comprei pra gente poder estar fazendo. Aqui, pra gente não machucar a nossa... As nossas folhas, né? Porque esse papel vai fazer uma pressão ali e pode estar machucando as nossas folhas. O que a gente vai fazer? A gente vai usar um pedaço aqui de papelão. Papelão roller, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou cortar esse papelão. Vou fazer duas tiras dele aqui, que aí a gente... Pra gente poder estar usando ele ali. Tem que estar na medida do nosso... Nosso miolo. Ele tá passando aqui uns meio centímetro. Então, a gente vai tirar esses meio centímetros aqui. Isso, tá ok. E o que a gente vai fazer, a gente, ó... Deixar bem certinho esse nosso miolo aqui. Tá passando aqui um pouquinho, mas não tem problema, tá bom? Ó. Aí vocês vão vir e vão prender. E vamos prender do outro lado também. Tá? Aí agora a gente vai passar a cola. Aqui, gente, vocês podem estar usando a cola branca, tá? Não tem problema. Não precisa ser... Pode usar a cola branca. Não precisa ser a cola PVA, tá? Que geralmente é a que a gente usa. É... Eu vou usar essa colinha aqui, porque eu tenho muita aqui. Então, eu vou usar ela. Vocês podem estar espalhando com o dedo. Ou com o pincel, tá bom? Aqui eu vou espalhar com o dedo. Aqui, gente, o nosso miolo, ele tem... 60 folhas, né? O ano tem 64 semanas. Aí eu fiz com 60 folhas, tá bom? Passa bem. Aí agora a gente vai deixar ele secando, enquanto a gente faz a nossa capinha pra ele. Tá bom? Tá bom? Então, agora o que a gente vai fazer? Vamos passar aqui pra nossa capa. Vamos refilar um lado da nossa capa. E aqui, eu vou refilar, mas eu vou deixar um pedacinho, tá? Não vou refilar rente, que nem eu refilei aqui. Pronto. Aqui é pra gente poder fazer a junção, tá? Bem perfeitinha, ó. Pronto. Vamos tirar aqui só um pedaço do liner. Pronto. 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 E aqui a gente vai fazer a junção perfeita. O que que eu vou levar aqui em consideração? Vou tentar fazer a junção aqui pela nossa bordinha aqui, ó. A bordinha fica bem certinha. Pronto. 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 Não esqueça de usar aqui, ó, a espátula, tá, gente? Pra fazer essa junção. Agora, nós vamos fazer aqui, ó. Nós vamos... Passar o nosso contato, tá? Sempre tirando só um pedaço do liner, pra não correr o risco de estragar o nosso projeto. Eu não gosto quando o contato tá com essas bolinhas. Mas é quase a mesma coisa que a gente fez lá no nosso projetinho da caderneta. Vocês lembram a caderneta? Passar o nosso pedaço do liner, pra não correr o risco de estragar o risco de estragar o risco de estragar o risco de estragar. Só tirar o máximo dessas bolhas aqui. E aí Gente, eu gosto de reequilar depois, porque possa ser que o nosso projeto falte, deixe o... Deixe alguma parte sem passar o contato. Pode ser que vai... Vai torto, né? Então, é bom a gente... Sempre passar depois. Com cuidado, com carinho, tá? Pra gente fazer o máximo pra não dar bolha. Ainda mais se vocês forem vender, tá? Depois do que eu vou fazer o último... E aí 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 Obrigado. 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 Vou cortar aqui pra mais fácil. Agora a gente vai refilar. Tá? Aqui vocês podem fazer, se vocês tiverem a máquina pra poder fazer... Pra poder fazer a permeabilização da folha, gente, eu esqueci o nome, mas vocês sabem o que é, nossa, deu um branco, tá? Vamos ter disponível dois miolos, tá? Só que eu vou disponibilizar pra vocês só um, aí quem tiver interesse num outro miolo, só me chamar, tá bom? Vai tá cinco reais o outro miolo. E também se quiserem capa masculina, só me chamarem, que eu vou tá fazendo junto com o outro miolo. Prontinho, ó, nossa capa já tá prontinha. Agora, a gente vai usar nossas récuas, tá bom? Ó, a última vez, o que que eu fiz, né? Eu comecei aqui, colocando aqui a régua, começando aqui por essa lombada, por essa capa, né? E depois eu vim com a lombada. Mas só que, nesse projetinho aqui, eu fui fazer e não deu certo. Então, eu comecei pela lombada. Deixa eu ver, vou mostrar pra vocês aqui, que vai ficar, não vai ficar legal. Que não vai pegar aqui, olha, certinho, o centro aqui do, de onde a gente fez a emenda das nossas capas. Tá? Então, por isso eu comecei pela lombada. Então, vamos lá. Tenta colocar a sua lombada bem no meizinho, tá? Aqui do nosso... Da nossa emenda. Tenta colocar a sua lombada bem no meizinho, tá? Gente, é meio chatinho mesmo. Tenta colocar aqui por baixo. Deixa eu ver se vai mais fácil. Isso, ó. Não foi. Meu meizinho. Pronto. Aí, aqui, vocês já vêm com a régua. Não tem a régua de 6 milímetros, gente. Vocês podem estar usando aqui, ó. Uma régua, tá? Uma régua comum. Vou poder estar fazendo aqui, ó. Como vocês vêm, colocam a capa. Vai ficar um pouquinho menor, mas não tem problema. E aí, ó. Ó, essa parte nossa aqui está prontinha. Agora, vocês não podem esquecer de vir aqui e fazer a aderência da nossa capa no papelão roller, tá? Pra não soltar de jeito nenhum. Agora, a gente vai cortar aqui. Vocês podem usar o gabarito, tá? Mas eu não uso. Corto no olhômetro mesmo. O bom de cortar é que vocês não... Com o gabarito, vocês não errem, tá? Eu já errei muito, ficou aparecendo aqui. Agora, eu sempre começo vincando a parte de cima, tá bom? Fazem bastante contato aqui pra poder grudar. Aí, aqui, olha. Joga pra dentro. Aqui a mesma coisa. Aqui sobrou só um pedacinho. Vamos pra próxima. Joga pra dentro. E agora, a gente vai fazer as nossas laterais. Tá vendo? Esse projetinho tá sendo um pouquinho mais rápido do que o outro, né? Agora, pra gente fazer aqui a nossa... Nossa contracapa aqui, ó. Gente, tá me dando um branco de tudo hoje, meu Deus. Pra gente fazer a nossa guarda, tá? Ó. Eu vou usar esse papel aqui. Ou... Né? O que que eu fiz nesse outro? No outro, o que que eu fiz aqui? Aqui, pra quem não tem, né? O papel maior e tudo. O que que eu fiz? Olha pra vocês verem. Aqui tem uma emendinha. Eu cortei o papel offset, 180 gramas. E fiz a emenda. Tá? Vai ficar quase imperceptível. Depois que vocês colocam tudo que tem que colocar aqui. Ou vocês podem ter um papel... A3 e fazer... Aqui no meu caso, o que que eu fiz? Eu comprei um... Eu comprei um papel... Uma cartolina, tá? Pra eu não poder tá fazendo. Aqui eu tinha medido ela com... A... O distanciamento aqui, olha. Do... De 6 milímetros. Então, aqui eu vou ter que fazer um recorte. Porque ficou menor. Tá bom? Tá bom? Pronto. Eu tive alguns relatos de algumas meninas que não gostam de trabalhar com cola por ter medo. Né? Por ter medo de... Faz muita bagunça. Nesse projeto, olha, vocês podem ver que tá bem grudadinho. Tá? Eu fiz ele com fita dupla face. Deixa eu achar minha fita aqui pra eu mostrar pra vocês. Ó. Eu fiz com fitinha dupla face. Tá? Esse aqui eu também vou fazer com fita dupla face. Pra mostrar pra vocês que tem como fazer sim. O projeto fica lindo. Tá? Da mesma forma. E fica seguro também da mesma forma. Tá bom? Só pra dar mais uma opção pra vocês. Pra quem for fazer pra... Pra vender... Pra quem for fazer pra presentear, tá? Se for pra vender, gente, vamos usar um offset adesivo. Não indico o gloss, tá? Porque... E nenhum mate. Papel adesivo, gloss e nenhum mate. Porque pode tá... Tá amarelando. Tá bom? Vocês colocam bem rente. Vamos lá. Podem tá fazendo da outra maneira também, tá bom? Aqui eu não achei o papel A3 pra poder comprar, pra poder fazer pra vocês. Tirar as rebarbinhas aqui. Tem que colocar aqui no meio também, tá? Isso aqui é só uma dica, tá bom? Vocês podem tá fazendo com cola também. Eu vou colocar, caso não bata nenhum pedaço da fita, não bata aqui no meiozinho. Então, eu vou colocar aqui um pedaço. Na nossa lombada, tá bom? Vocês tiram o liner. Agora eu vou tirar aqui o meio do foco, só pra eu poder tirar os liners. Então, eu vou tirar os liners. Pronto. Pronto. Aqui, eu esqueci de pôr, de fazer a nossa furada. Vamos fazer aqui o furo. Antes, a gente colocar o nosso, a nossa, nossa guarda, tá? Gente, se atentem, tá bom? Qual que é o lado certo, você tem que colocar a guarda. O outro eu errei porque eu não olhei, tá bom? Então, aqui eu vou usar o meu furo maior. Eu vou colocar aqui no finalzinho aqui. Pronto. Agora, vou cortar o meu elástico. Aqui eu vou usar o azulzinho, tá? Mas vocês podem usar qual vocês quiserem. Vou dar uma puxadinha aqui, pra não ficar. Tá tão bambu. Eu vou cortar. Vocês cortando ele em 45 graus, que é mais fácil, tá? Pra vocês estarem enfiando aqui. Pronto. Peguei, ajeita direitinho e enfia aqui. Prontinho. Sempre olhem pra ver se não tá certinho, tá, gente? Vou cortar aqui os excessos que sobrou. E vou fechar. Prontinho. Prontinho. Agora sim, a gente vai vir aqui com a nossa guarda. Tenta alinhar a guarda certinha, pra ela ficar bem bonita, tá? Prontinho. 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 Vamos lá. Pronto, depois que a gente vincou aqui, meus amores, o que a gente vai fazer? Ó, a gente vincou não, né? A gente colocou a nossa guarda. Nós vamos pegar o nosso miolinho. Já tá sequinho, tá? Aqui, vocês não vão puxar, tá, gente? Vocês vão vir com o estilete e vai vir cortando. Pra não estragar o miolinho de vocês. Ó, pronto. O que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar a primeira página. Foi a página que eu... Que sujou, né? Lembra o que eu falei com vocês? E vão colar aqui, ó. O miolinho de vocês. Como vocês podem estar fazendo isso? Vocês podem colar. Ó, essa aqui também tá solta. Tá vendo? Por isso que é sempre bom a gente colocar mais folhas. Pode acontecer isso. Aqui eu vou usar também a fita dupla face, tá? Vocês podem estar usando cola também. Só que acho que cola aqui vai fazer muita balança. Por isso que eu não tô usando cola. Tchau. E aí Vamos lá. Pronto, ó. Nosso projetinho. Tá com a fofura. Agora, o que que vocês podem tá fazendo? Se vocês quiserem um projeto dessa forma, já tá pronto o nosso projetinho, tá? Mas, vocês podem tá fazendo um bolsinho aqui. Pra poder tá colocando um bloquinho, colocando qualquer outra coisa. Vamos fazer o bolsinho? Então, vamos fazer o bolsinho. O bolsinho, eu vou usar aqui, olha, um rosa, tá bom? Vocês podem tá imprimindo, tá? Pra poder fazer o bolsinho. Como que eu vou fazer esse bolsinho aqui? Ó. Vou cortar aqui com 10 centímetros. Vou cortar com 11, tá bom? Vou usar aqui as guias aqui do meu... Da minha base de corte. Pronto. Aqui, a gente vai medir quanto que a gente vai precisar aqui pra fazer esse projeto. Aqui tem 15, então... Vou pôr 15, né? 15. Então, vou precisar de 17. Por que 17? A gente vai fazer meio centímetro pra cada lado, tá? Pra gente fazer os vincos e fazer as dobras. E aí, eu vou fazer os vincos e fazer os vincos e fazer as dobras. A gente vai fazer meio... Vamos fazer aqui, ó. Meio aqui. Aqui ficou meio tortinho, aqui, esse corte. Aqui, ó. Vou usar um boleador, tá? Gente, não precisa passar tão forte que nem eu passei aqui. Mais meio. Mesma coisa do outro lado. Embaixo, a mesma coisa, tá? 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 Agora a gente vai vincar. Só achar a minha dobradeira. Não achei a dobradeira, gente. Vamos tentar fazer aqui com essa aqui. Porque a dobradeira é menorzinha, né? Então, vocês vão vincar os dois. Podem fazer maior, tá? Fazer um centímetro aqui e meio aqui. Fazer um centímetro aqui. Fazer um centímetro aqui. Ou vocês podem fazer também no... Na máquina de corte, tá bom? Aqui mais um projetinho pra quem não tem máquina. Tá? Pronto, fizemos nossos dobradouros aqui. O que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou fazer um cortezinho aqui pra ficar mais bonitinho aqui o nosso bolsinho, tá? Eu fiz o cortezinho ali pra poder fazer, casar certinho aqui, ó, tá? Agora, nós vamos passar cola, pra poder colar no nosso projeto. Ó, mesmo assim aqui ainda ficou. Ó, tá? Ó, tá? Ó, tá? Ó, tá? Ó, tá? Ó, tá? Obrigado. Bom, a gente trabalha com cola, pessoal, porque é a sujeira realmente que tá. Peraí que aqui ficou sobrando papel aqui. Ó, tá claro assim. Agora é só deixar colar, tá bom? Pronto, aqui está o nosso projetinho. Dá um pouquinho de trabalho, né? Me embananei aqui no... Ai, no bolsinho. Mas é normal, gente. Geralmente eu faço esses bolsinhos todos na máquina de corte, tá? É que o nosso bolsinho aqui não quer colar. Ó. Aí a gente pode estar fazendo também mais um charminho aqui nesse nosso projeto, tá? Eu vou pegar aqui... Ó, a nossa fitinha que sobrou. Vou cortar um pedaço aqui, tá? Nosso elástico. Vou pegar aqui uma caneta, pra gente poder estar colocando ali. Aqui, ó. A gente vai passar aqui, ver se vai ficar certinho. Tá vendo? Aí a gente vai colar com cola quente. Tá? Eu deixei minha cola aqui, enquanto a gente está fazendo o projetinho, esquentado. Ó, vocês podem passar a cola aqui. A cola tem que estar bem quente, tá, pessoal? Porque pra poder colar, fica bem bonitinho. Viu que lindo que ficou o nosso projetinho? Ó. Aqui, ó. Cola ela, gente, um pouquinho mais pra cá, tá? Eu colei muito pro lado de cá. E vai dar um trabalhinho pra gente poder fechar. Pronto, ó. Pronto, ó. Nosso projetinho. Ah, tá raro. Ficou a coisa mais lindinha do mundo. Tá? Espero de coração que vocês tenham gostado, tá? Eu vou deixar aí pra vocês o arquivo pra vocês fazerem. E venderem bastante. Ou dá aí pro... Pro filho de vocês presentear as professoras, tá? Desculpa o atraso. A gente tá muito em cima, eu sei. Mas dá pra vocês fazerem aí, tá bom? Não se esqueçam de curtir o vídeo. E... Se inscrever no canal. Até a próxima. E aí E aí